Rua Rego Freitas Olá amigos, beleza? Estamos iniciando este vídeo na Vila Buarque E vamos te levar até a Rua dos Guayanazes Na região central, na Santa Efigênia Largo do Aronche para a direita É o início da Avenida Duque de Caxias Pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem em nosso canal Ativem o sininho das notificações E compartilhem nossos vídeos com seus amigos Assim, você estará colaborando e incentivando Com a continuidade deste projeto neste canal Avenida do São João Avenida do São João Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continuamos na Avenida Duque de Caxias. Rua dos Guaianazes. Tchau, tchau. Cruzamos com a General Osório. Cruzando com a Rua dos Busmões. Rua dos Guaianazes. Cruzando com a Rua Vitória. Cruzando com a Rua dos Guaianazes. Cruzando com a Aurora. Cruzando com a Trifada. tá? E neste ponto, o final, o inicio da Rua dos Guayanazes, entramos na Rua dos Timbiras, O final, o final, o inicio da Rua das Guayanazes, entramos na Rua dos Timbiras, Obrigado. Cruzamos com a Avenida São João. E estamos na Praça da República, aqui o início da Rua dos Teveiros. Amigos, finalizamos este vídeo, espero que os senhores tenham gostado. Assim sendo, inscreva-se em nosso canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Ficamos agradecidos e assim você estará colaborando e incentivando com a continuidade deste projeto neste canal. Continuamos ladeando a Praça da República, aqui do lado esquerdo. E do lado direito, a Rua Avenida Vicente Vieira de Carvalho. Paramos este vídeo na esquina com a Rua do Arochi, onde encontra-se a estação de metrô República. Linhas vermelha e amarela. Vamos ainda mais um pouquinho até aqui na Marquês de Itu. Esquina com aberto de freitas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.